Esse colecionador chinês é um dos mais insanos entre todos os colecionadores de skins do mundo. Há pouco tempo atrás, ele fez uma das maiores compras de skins da história, porque ele pegou uma K661 com 4 titans e a única Alp Dragon Ball souvenir com 4 titans que existe, e uma tacada só em um conto na vida real, pagando aí 780 mil dólares pro colecionador que possuía essas duas skins. Keydrop, o site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Assiste agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. Tem um TikTok dessa transação que eu acho muito legal, eles conversaram no WhatsApp lá da China, e então negociaram as duas skins e combinaram de se encontrar onde aparentemente parece ser o aeroporto, então eles foram aí de carro até um local, tomaram uma cerveja e fumaram um vape. E continuando, fizeram aí a transação na vida real mesmo, onde o cara enviou a Alp Dragon Ball com 4 titans e a K661 com 4 titans e recebeu 780 mil dólares em dinheiro. E essa K tá aqui no inventário desse colecionador, é uma entre duas que existem no mundo inteiro, é uma das skins mais exclusivas e hoje o preço dela é aproximadamente aí entre 300 e 400 mil dólares. Uma skin muito insana, porque é o conjunto da K661, Stash Track, Minimal Wear, com 4 titans holográficos. Eu vou analisar rapidamente o inventário dele pra ver o que mais que tem aqui dentro. Mas uma coisa, eu já percebi, ele não compra muitas skins. Essa aqui é uma Case Hardened que tem aqui o pente bem azul. Aí como eu disse, não tem muitas skins realmente, tem alguns adesivos, só que nada muito caro. Ele tem uma Caramba de Safira, Stash Track. Uma M4-1S Spring String com 4 crowns, aí sim a ostentação, float 0.000 Stash Track. Mais algumas skins com preço baixo e nada de especial no pattern. Uma 5-7 com 2 titans, interessante. Padrãozinho aqui, né? Dragon Lore e Hal. A Lore muito bonita, com 4 Vox Kato 15, na minha opinião, o sticker mais bonito aí desse ano. Porque ele tem essas cores aqui, mano. É muito massa essa cor aqui, rosa do Vox. Muito massa. Bom gosto aí na Hal, Halim Down aqui atrás. E aqui a gente encontra a AK-661 dele. Eu fiquei procurando, mas eu não encontrei a Dragon Lore. Mais informações aí, que disseram que tá nesse inventário aqui, aparentemente um streamer da China. Que tá com muitas skins no inventário dele, mas vamos buscar por Titan. Porque aqui está a única. Alp Dragon Lore Souvenir, que teve os 4 adesivos dourados removidos e recebeu 4 titans. É difícil de falar o preço dessa skin hoje. Como eu disse, a AK provavelmente de 300 a 400 mil dólares. Essa aqui também deve estar no mesmo patamar. Se não mais. E inventário desse cara aqui também tem uma coisa interessante. Muito bonito aí esse kit, hein, mano? Dragon Lore 4 titans e Vulcan 4 titans. Eu não sei se foi esse príncipe chinês aí que emprestou pra ele essas duas. Mas eu vou descobrir agora. E não é que foi o mesmo cara? Mano, esse cara tem todas as skins. Significa que além da Meia Meia com 4 titans. Da Dragon Lore Souvenir com 4 titans. Que junta a soma em 800 mil dólares. Ele também tem essa AK-Vu com 4 titans. Factory New Star Trek. Que custa aproximadamente 120 mil dólares. Que coleção sensacional, hein, senhor? Essas três skins juntas aí dão quase 1 milhão de dólares. Então esse daqui é com certeza um dos maiores colecionadores aí da China. Não esquece de dar um like antes de ir embora. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Falou!